Descubra os segredos para fortalecer os vínculos com seu gato. Os gatos são mais do que simples animais de estimação, são companheiros amorosos e independentes. A interação diária com esses felinos especiais é essencial para nutrir um vínculo forte e significativo. Neste vídeo, vamos explorar maneiras encantadoras de aprimorar a conexão com seu gato, transformando cada momento compartilhado em algo verdadeiramente especial. Pois bem, vamos lá! Primeiro, a brincadeira. A brincadeira é uma ferramenta poderosa para fortalecer o relacionamento com seu gato. Ao utilizar brinquedos interativos, como varinhas com penas ou bolinhas, você estimula o instinto de caça do seu felino, proporcionando momentos de diversão e exercício. Além disso, reserve alguns minutos do seu dia para fazer carinhos nele, demonstrando afeto com palavras gentis e gestos amorosos. A comunicação não verbal desempenha um papel crucial na interação com seu gato. Observe a linguagem corporal do seu gato. Observar a linguagem corporal do felino é uma maneira eficaz de compreender suas necessidades e emoções, fortalecendo a conexão emocional entre vocês. Estabelecer uma rotina regular de alimentação e cuidados também é fundamental para fortalecer o vínculo. Os gatos apreciam a previsibilidade e a segurança que uma rotina proporciona, criando um ambiente estável e reconfortante para eles. Lembre-se sempre de respeitar o espaço do seu gato e não forçar a interação quando ele não estiver receptivo. A paciência e a compreensão são essenciais na construção de um relacionamento saudável e duradouro com seu felino. Ao seguir essas dicas, você estará fortalecendo os laços com seu gato de uma maneira bonita e amorosa, criando momentos inesquecíveis juntos. Ao implementar essas dicas simples, você estará fortalecendo os laços com seu gato de maneira amorosa e significativa. Compartilhe este vídeo com outros amantes de gatos para que juntos possamos criar laços mais fortes e especiais com nossos adoráveis companheiros felinos. Não se esqueça de deixar seu like, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal Amiguinhos Pet Antônio Melo para mais conteúdos exclusivos sobre o mundo encantador dos gatos. Até o próximo vídeo e um abraço carinhoso a todos!